Olá, eu sou a Lê Serafim. Eu sou a Lê Serafim. Eu sou o Lê Serafim. Eu sou o Lê Serafim. Eu sou a Lê Serafim. Eu sou a Lê Serafim. Fala com a gente, Klaus Fanate. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje em BH sem luz? Voltando às raízes do canal, a gente veio falar sobre a Lê Serafim. Sim, gente. Ela é a nova joia da Hybe. Eu acho que nem nos sonhos mais profundos e preciosos das pessoas que estavam desenvolvendo esse novo Girl Group agora pra Hybe, que a gente conhece como Lê Serafim atualmente, eles imaginaram a popularidade tão rápida de uma membro totalmente rookie. Até porque a gente tem três membros na lineup desse grupo que já eram muito conhecidas. Duas por fazerem parte do antigo Eyes One e a outra também por fazer parte do Produce 48 que também gerou o Eyes One. Então, meio que na mesma família de pessoas que acompanharam esse projeto, três das caras do Lê Serafim já eram muito conhecidas. Mas ninguém imaginava que, pelo menos no primeiro brand reputation não oficial do grupo, se você tivesse que dizer assim, qual que é a menina que tá ganhando mais hype, pelo menos na era do debut, com certeza é a Kazurra. Então, quem que previu isso? Quem que ia imaginar que isso ia acontecer? Porque tem uma coisa muito interessante sobre a Kazurra. Ela não é coreana, né? Pois é, ela é japonesa. E a gente não costuma ver um estrangeiro no K-Pop ganhando tanta popularidade assim, sem nenhum hate. Então, de cara no grupo, né? Tipo assim, logo no debut, logo no pré-debut ela já chamou a atenção de todo mundo. Sim, não era uma coisa que tipo, a galera ficou surpreendida. A gente já tava vendo essa construção, a gente só ficou surpreendida com o tanto que isso só piorou, por assim dizer, só aumentou depois que de fato as meninas lançaram o seu mini álbum de estreia e tal. E a gente veio falar sobre essa nova arma e essa nova joia secreta da Hybe. Como que ela chegou até ali? Como que o grupo conseguiu superar as dificuldades do pré-debut? Eu costumo dizer assim, um grupo de K-Pop que tem hype no começo com hate também, tipo seja porque uma das meninas está sendo acusada de bullying, uma das meninas está sendo acusada num passado tenebrança, né? Geralmente o grupo Rita. E as meninas obviamente tiveram ali a sua estreia um pouco mais moderada no chat. Normal pra um grupo que ninguém tá esperando um perfect all kills, é raríssimo de acontecer. Só que cada dia mais elas tão crescendo em social media presence, em charts, em vendas inclusive elas se tornaram o Go Group Rookie com o maior número de vendas de álbum da história pro seu primeiro mini álbum ou afins. Ou seja, as meninas estão com tudo não tão prosa, vamos estudar um pouco do que aconteceu com o fenômeno da Seraphim, em especial com o fenômeno casurra que a gente tá vendo. E se você caiu nesse canal, já se inscreve por favor, dá like nesse vídeo e comenta porque olha, vídeos como esse, com esse tipo de análise e afins não faltam por aqui. Exatamente, a gente adora analisar vários fenômenos do Kpop e vai ser que a gente nossas redes sociais também, nossos Instagrams pessoais, Instagram do canal, a gente tá por lá o tempo inteiro, a gente tem roxinha também, a gente vai voltar a assistir drama, um tanto de coisa reality show, a gente vai começar a ver Queendom com vocês, então não deixa de acompanhar que vai ser muito legal. E outra gente, vai ajudar a gente a chegar em 250k, a 50k no Instagram, a gente precisa muito da ajuda de vocês e bora pro vídeo. E na última segunda-feira, dia 2, depois o Les Serafim, mais novo grupo da Hybe em parceria com a Source Music, finalmente realizou seu aguardado debut com Fearless. Fearless se tornou o álbum de estreia de um grupo feminino com mais vendas no primeiro dia através da Hunt, ultrapassando 174 mil cópias. E atualmente já tá com mais de 300 mil cópias vendidas. Poucos grupos rookies ultrapassaram essa quantidade de vendas, ainda mais no seu primeiro álbum. Então assim, elas estão com tudo. E como a gente disse, o pré-debuto delas foi marcado por controvérsias. Ultimamente eu acho que todo grupo de K-pop feminino que tá chegando lá nos charts, tem isso. E quando não tem, eles fazem piquem onyang, tipo, eles forçam uma narrativa, tipo é a nova Suzy. Sim, arruma um motivo pra falar mal, arruma um motivo pra tacar hate. E dessa vez, o foco foi a Kim Garan. Pouco depois das fotos delas serem anunciadas pro grupo, várias pessoas que se diziam ter sido colegas dela na época de escola, disseram que ela cometia bullying, que ela fumava, que ela bebia menor de idade, e várias dessas coisas vocês sabem que não são nem um pouco bem vistas na Coreia. É a cartilha pra acabar com a carreira de um idol. É falar o bullying. É o bullying. Fumava e era chato, roubava dinheiro de merenda, batia na gente, matava a aula. Bom dia. É a cartilha que a gente sabe que destrói realmente a carreira de um idol. Nossa gente, eu juro, tirando o fato do bullying, eu acho que eu fiz tudo isso quando eu tava no ensino médico, esses meninos só acusados. Gente, eu não ser menino pra ser idol, juro. Eu falando com a minha mãe que eu ia ter, tipo, aula de vôleibol uma hora da tarde, mas eu só tava pulando o muro pra fumar com os meninos mais velhos. Não façam isso, galera. Não façam isso, gente. Eu sou um exemplo do que não fazer, tá? Sim, sim, eu sou um exemplo do que não fazer. Real, bad girl da aula. Não façam. E logo a Hybe começou a investigar, né, o que que tava acontecendo, se essas informações procediam ou não. E logo ela veio com um comunicado bem simples dizendo que todas as acusações eram falsas e eles iam começar a processar todos que continuassem a propagar essas informações falsas. Uma coisa interessante e um tanto quanto desconfortável que aconteceu também foi que o debut showcase, todo mundo sabe quando rola aí o debut, principalmente de um grupo que tá vindo de uma empresa consolidada, maior, com recursos, eles fazem um debut showcase tanto pra fãs como pra imprensa e tal. E geralmente tem o Q&A, né, quando as meninas se apresentam ali pra imprensa pelas primeiras vezes e elas falam o seu nome e o que que vieram fazer no grupo e blá blá blá. Uma das perguntas diretamente feita pra Garam foi isso, né, sobre o que que ela achava de todas essas especulações e todas essas acusações. E, cara, isso é uma coisa muito desconfortável de fazer, principalmente com uma menina tão jovem que tá sendo injustamente acusada de algo, sabe, então foi até bonitinho porque a Tia Wong, que é sênior, né, do grupo, ela já é uma menina mais velha, ela é a líder, ela fez parte do IZONE, até tomou pra si também. Eu posso responder primeiro enquanto líder? Ela foi, veio à frente, chegou a dizer que tipo, isso não era uma coisa que tava procedendo, que eles iam tá resolvendo isso enquanto grupo, né, tipo, pra galera não preocupar que eles iam estar sempre tentando mostrar o melhor lado das meninas do Lê Serafim pro grande público. Então, ela foi muito categórica, elas foram muito cirúrgicas. Ou seja, de cara, foi já uma polêmica muito grande e o pior, tipo assim, a Karina, essas outras meninas que já passaram por isso agora nessa quarta geração, nunca tiveram essa pergunta diretamente feita a elas. Ao contrário da galera, né. Nunca tiveram essa pergunta, né, de falar sobre isso ao público ou em uma entrevista. Isso teve que acontecer com a menina, imagina, ela, tipo, acabou de debutar e uma das primeiras perguntas que ela tem que responder já é sobre isso, sabe? E foi um esquema meio fraudulento o que aconteceu, porque, tipo, dava pra ver depois que o Exposet foi rolando, que era tudo quanto falsa, que na verdade quem sofria bullying era a Garan e a menina muito forte de estar ali batalhando. E ela é uma das mais novas que passou por isso nessa leva de meninas odiadas logo no debut, sabe? Que ela ainda é menor de idade. E como a gente já diz, grupos que tem controvérsias no seu pré-debute são grupos que vão fazer muito sucesso, só que uma das meninas tá fazendo um sucesso ainda mais inesperado, que é a Kazuha. Ela foi a quinta membro a ser revelada e nasceu no dia 9 de agosto de 2003 em Kochi no Japão. E logo que as fotos dela foram lançadas, todo mundo já começou a perceber que ela era muito bonita, né gente? A gente sabe como os coreanos valorizam muito o visual, então se uma pessoa já é linda ali pros padrões coreanos de cara, a galera já vai começar a prestar um pouco mais de atenção. E quando veio o teaser video dela, onde ela estava dançando balé perfeitamente bem, todo mundo começou a perceber que essa menina, ela tinha alguma formação por fora de balé, porque não era possível, ela dançava muito bem. Começaram a cavucar a vida dela e descobriram que ela participou de várias escolas de balé, que ela era uma bailarina profissional, inclusive. E eles dão muito valor a esse tipo de artes clássicas na Coreia, né? Tipo assim, música clássica, dança ali mais refinada, eles gostam muito, eles ligam muito pra esse lado mais erudita da arte. Então, obviamente, ela já começou... Gente, essa menina aí é um corte acima, né? Das coisas que a gente tá acostumado pra ver ali, né? Num debut, afins, não sei o quê. E ela também foi comparada a pessoas, sei lá, como a Suzy, a Kim Go-Un. Mas na nossa opinião, ela é a cara da I Ho-Jang que fez a menina em Never The Last. Gente, muito idênticas, mesmo. Então, ela só tá sendo comparada com atrizes que são muito populares, por serem queridas, bonitas, benquistas. Ou seja, foi meio que tipo uma... Tanto de coisa junto, tipo assim, literalmente, tipo, várias desventuras em série pro bem, que fizeram a menina cada vez ser mais comentada, cada vez ser um tópico, tipo, quem que é essa menina? Eu lembro que no dia que saiu o teaser florel dela, não se falava em outra coisa, não sei quem que é essa menina. E não que os outros teasers não tinham tido tração, mas igual a da Kazuha a gente não tinha visto até então. Segundo fontes, no início de sua carreira de balé, Kazuha treinou na Bolshoi Ballet Academy, na Rússia, e na Royal Ballet School, no Reino Unido. E pra quem não sabe, gente, a Bolshoi e a Royal são das maiores escolas de dança do mundo. A Bolshoi é a maior de todas, é tipo, o sonho de qualquer dançarino poder fazer um curso lá, estudar lá, e ela fez isso, sabe? Ela já fez isso e ela é tão jovinha. Tipo, ela não tem nem 19 anos e ela já tem isso no currículo e ainda é idol. E além de estudar na Rússia, no Reino Unido, ela também estudou balé na Holanda. Ou seja, tipo, ela já tinha uma profissão antes de ser idol, ela é bailarina, sabe? Real, oficial. Profissional, real mesmo. Tipo, ela já tem uma carreira e ela não é rookie nessa carreira, ela é rookie só enquanto idol, sabe? É muito louco. E fez a galera valorizar ela ainda mais. Só que aí na hora que a gente foi ver realmente o debut, isso só piorou mais ainda porque, gente, ela mandou muito bem. As meninas todas mandaram muito bem. A música foi muito bem produzida. A estética do Clive combinou muito com a mensagem que elas querem passar de tipo, de serem destemidas. Porque se você não sabe, Les Seraphine é um acrônimo pra I'm Fearless, que também é o nome do debut single. Então, é muito interessante tudo isso que aconteceu. Mas quando a gente vê, principalmente nas linhas da casu, ela mostra realmente um fator X incrível que conquistou o ocidente porque ela tem uma voz mais madura, uma voz mais, assim, grossa. E ela caminha ali tanto por uma vocal quanto por uma rapper. E a galera ficou, gente, essa menina é uma ace. O debut foi ainda melhor do que todo mundo imaginava que seria. Elas já estão no top 5 músicas mais pesquisadas no YouTube da Coreia. Elas debutaram já no top 10 do Brand Reputation pra Girl Groups no mês de maio. E elas também estão no top 100 de todos os grandes charts da Coreia. E só crescendo, só subindo. Então, essa é a posição delas enquanto a gente tá gravando esse vídeo. Elas estão nessa posição no charts. E só sobe. Pode ser que quando esse vídeo saia, já esteja maior ainda as posições. Porque esse debut tá sem precedentes de tão bem sucedido que tá. Então, é uma coisa muito louca porque não para de crescer. Não para. Foi um debut mais moderado, assim, no charts. Mas, assim, tá indo, sabe? Que geralmente a gente tem visto o contrário. Ou a galera já rita de uma vez. Ou então, tipo assim, tem ali, né? Tipo, nos primeiros dias. Aquela coisa mais de flod, assim. De pessoas ouvindo, ouvindo, ouvindo. Que tão numa posição mais robusta. Mas, depois, cai drasticamente no charts. E elas tão fazendo geralmente o contrário. Debutaram ali mais moderado. E não param de crescer. Por causa desse sucesso orgânico nas redes sociais. E se você frequenta o TikTok, você não para de ver vídeo das meninas. Elas tão aproveitando bem a presença nas mídias sociais. Elas tão fazendo collab com os próprios meninos da Raia. Elas já fizeram coisa com o Yeonjun. Já fizeram coisa com os meninos do Enhype. Foi bem interessante. Só que elas também já ganharam o quê? Dentro da plataforma do TikTok. Um remix. Que eles remixaram a música da Cassie. Uma música antiga de R&B dos anos 2000. Com a música agora das meninas. E eu não paro de ver esse tipo de edit com a música. E a gente sabe que no mundo de hoje. Ritar no TikTok é uma arma poderosíssima. Então, assim. As meninas tão com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tipo, a popularidade gigantesca de uma membro. Várias outras membros sendo extremamente conhecidas em solo coreano. Uma música que tá rendendo aí. Bons posições no chart se só sobe. E uma social media presence. Principalmente dentro do TikTok com a geração Z. De respeito. Então, tipo. Muita coisa aconteceu. E se a gente for olhar a todas as polêmicas que vieram acompanhadas do início do grupo. Poderia não ter sido assim. Entendeu? E agora as meninas realmente começaram a promover nos music shows. E a reação do público à casurra é sem condições. É muito escroto. Tipo, de legal de ver. Sim. É muito legal. É cabuloso. É cabuloso. A gente vê a menina, tipo, tentando ficar séria. E tal. Pra liberar a apresentação. Mas ela tá sendo tão ovacionada. A galera tá gritando tanto por ela. Que ela não consegue ficar séria. Ela tá, tipo, sorrindo o tempo inteiro. Numa apresentação que elas fizeram. Num campo de beisebol. A casurra fez um passo de balé impressionante. Que deixou todo mundo chocado. Todo mundo conseguiu gritar por ela. Realmente o fenômeno casurra está acontecendo na Coreia. Não, é absurdo. É absurdo. Tanto que o povo deitou pra ela com razão. Porque ela é belíssima. Talentosíssima. Incrível. Eu tô muito assim. Não sei se essa menina é minha baia ou não. Eu fico toda hora sem saber. Até porque eu amo muito as minhas duas zonas. Eu tô no saber. Vou entrar nisso de coração a ver. Mas, gente. A menina realmente é o momento, tá? Eu não sabia se eu ia beber esse suco do hype. Mas, olha. Não tem como. Realmente. Conhecer a casurra é deitar pra ela. Exato. E a gente tá vendo ela mudando muita coisa no Kpop. Porque a gente tem, inclusive, um vídeo aqui no canal. Explicando por que idols de Kpop estrangeiros sofrem tanto na Coreia. Por que isso acontece? Por que eles não abraçam mais idols estrangeiros? Mas com a casurra eles estão simplesmente abraçando. Não tem nenhuma onda contra ela. Não tem nenhum hate contra ela. E isso é uma coisa extremamente rara de acontecer. Ela é unânime, né? É. Ela é unânime. E não quer dizer que a gente nunca teve idols estrangeiros que são muito populares. Nós temos. A gente tem. A J-Line do Twice. Popularzíssimas as meninas. Mas também o tanto de coisa que essas bichinhas já passaram. Elas, inclusive, já foram proibidas de falar japonês em live. Então, assim. Gente, todas elas já tiveram que se desculpar. Tipo, pique-fio que desculpa o ser homem. É tipo, desculpa ser japonesa. Tipo, olha o que a Sana já teve que enfrentar. Muita coisa mesmo. E a Kazuho nunca escondeu, tipo, sua nacionalidade. Nem nada. Mas a galera tá tipo, uau! A gente teve outro fenômeno recentemente também. Da Tsuki. Do Billie. Que também é uma idol japonesa. Que irritou muito na Coreia com as suas fancans e suas expressões. Maravilhosa. Maravilhosa. A menina realmente tem um controle facial e uma presença de palco invejável. Sim. Mas a troco de quê também, né? A menina, o tanto que ela tava crescendo aí em popularidade, alavancando a reputação do seu grupo. Vinha até a idols, às vezes, com a suada menina, sabe? Das suas expressões exageradas, por assim dizer. Algumas pessoas dizem exageradas, mas eu só tenho dó desses básicos. Exatamente. Porque ela é genial. E em resumo, então, por que a gente acha que a Kazuho tá fazendo tanto sucesso assim na Coreia e no Ocidente? Bom, primeiramente, os seus visuais agradam muito a Coreia. Ela é muito comparada à Suzy, que também tem visuais que agradam muito a Coreia. E não é o primeiro amor da nação à toa, né? Exatamente. Como a Nath já disse, ela tem uma voz um pouco mais grossa, um pouco mais diferente do que a gente tá acostumado a ver. Principalmente com o look dela, tipo, mais menina. É, tipo, um negócio que você fica assim, você não imagina que ela vai ter essa voz. Então, é uma coisa que já conquista a gente aqui também no Ocidente. Isso já aconteceu com o Félix? Uhum. A gente sabe tanto que essa subversão causa popularidade instantânea, né? E ela também tem uma habilidade que é muito admirada e muito valorizada na Coreia, que é esse balé clássico, né? A gente consegue ver, inclusive, na isenção do exército, né? Sempre existiu a cláusula de isenção pro exército pra artistas de música clássica. Então, eles sempre valorizaram esse entretenimento mais erudito. Então, ela ser uma bailarina profissional é uma coisa que traz muito valor pra ela na Coreia. Respeito, né? Muito respeito pra ela. Então, eu acho que foi o quê? A Pelo Internacional Instantâneo, uma música que hitou tanto na Coreia quanto aqui, com um grupo que tem meninas muito fortes, com um pouquinho ali também, né? Tipo, de polêmicas bastante pra galera virar os olhos e encontrar um bom produto. Com essa popularidade que veio, tipo, que parece ser do nada, mas que se a gente for analisar, tá meio que... Muita coisa confluiu pra isso. Então, a gente tá muito feliz que a gente tá vendo uma japonesa mudando um pouco do K-Pop, podendo reescrever um pouco dessa coisa absurda que a ai dos estrangeiros sofrem no K-Pop, sabe? É muito interessante. Na hora que a gente falou, velho, a gente tem que falar sobre o fenômeno Kazuma porque tá demais. E a gente não vê isso parando tão cedo e talvez com outros comebacks, com outros álbuns e afins, a menina vai se tornar cada vez mais popular. Quem sabe até um dia integrando um programa, a gente não vê ai dos estrangeiros integrando programas, tipo, sabe, fazendo parte, assim, de fixo de elenco de programas de TV que são muito populares. E a gente espera poder ver isso. Quem sabe a Kazuma vai mudar isso, vai reescrever tudo isso, entendeu? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou do debut do Les Serafim e quem é sua bias até então. E é isso, gente. Vai se inscrever aqui nas redes sociais. O tudo sempre. Um beijo. Anião!